Querido Papai, eu agradeço, Pai, pelos abraços, risos, alegrias e momentos especiais. A cada dia, por todas as maneiras com que você demonstrou o quanto amava e se importava, por sua paciência e humor, por tudo o que você sempre fez. Eu tenho muito orgulho e agradeço a Deus por ter um Pai como você. Nunca se esqueça que o dia dos pais é todos os dias.